O presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, ele anunciou a destinação de recursos na ordem de 22 milhões para infraestruturas na cidade visando a instalação da fábrica da cervejaria Heineck no município. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, anunciou a destinação de 12 milhões de reais para obras de infraestrutura em passos a fim de viabilizar a instalação da fábrica da cervejaria Heineken no município. A verba será usada na pavimentação do trecho entre o trevo da usina Sucareira até a rodovia MG 050. Pacheco determinou o cadastramento do recurso após pedido do prefeito de Passos, Diego Oliveira. A pavimentação do trecho vai beneficiar municípios vizinhos, como Delfinópolis e São João Batista do Glória, para o escoamento da produção de soja, banana e milho, além de facilitar o acesso à Serra da Canastra, que recebe milhares de turistas anualmente. Ainda segundo o presidente do Senado, outras demandas serão atendidas para modernizar passos, como o recapeamento de vias e a canalização do córrego São Domingos, que atende oito bairros. Para esta obra, Rodrigo Pacheco determinou também o envio de outros 10 milhões de reais. Além dos recursos anunciados, Pacheco relembrou a destinação de verba para a construção da nova sede da Delegacia Regional de Polícia Civil de Passos. A estrutura, com previsão de início das obras no ano que vem, vai proporcionar melhor condição de trabalho para os agentes da corporação e atendimento mais qualificado a 300 mil moradores de 16 municípios da área de atuação da Delegacia Regional. Bem, 8 horas e 40 minutos, é importante um esclarecimento de que, como trouxemos aqui na matéria, na reportagem, a cervejaria Heinke, ela pretende instalar uma fábrica aqui, uma indústria da cervejaria aqui na região. E há várias cidades que são candidatas, que manifestaram o interesse de receber a cervejaria Heinke, porque haverá uma grande geração de emprego e renda no município. E Passos é um dos municípios cogitados. Ainda não há nenhuma informação oficial por parte da cervejaria Heinke de que será instalado em Passos. O governador Romeu Zema, por sua vez, em uma rede social, ele diz que, se a decisão fosse dele, ele levaria a cervejaria Heinke para a cidade de Uberaba. Então, neste momento, o que a matéria traz e propõe é dizer que o senador Rodrigo Pacheco, ele está anunciando a destinação de recursos financeiros para melhorar a infraestrutura do município de Passos e, consequentemente, que isso seja um atrativo para receber a cervejaria Heinke. E aí E aí Obrigado.